Ela joga feitiço, vai te hipnotizar Tome cuidado pra cuca não te pegar Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Na frente do paredão ela tá procurando um Doida pra fazer a bruxaria com bumbum 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 Viu o AZM, não teve problema algum Na frente do paredão veio bruxaria com bumbum Bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum O AZM morra! Ela joga feitiço, vai te hipnotizar Tome cuidado pra cuca não te pegar Na frente do paredão ela tá procurando um Doida pra fazer a bruxaria com bumbum Doida pra fazer a bruxaria com bumbum Viu o AZM, não teve problema algum Na frente do paredão veio bruxaria Viu o AZM, morra! Viu o AZM, morra!